Fala galera, vídeo novo se iniciando no canal Tamo indo abastecer a motoca aí pra dar um rolê no domingo Vamos dar uma volta aí pra ter uma cidade vizinha aqui E é isso galera, tamo testando também aí o suporte que eu adquiri no Mercado Livre Testar o microfone também, você vai ficar top o vídeo Vai ficar bom o áudio né Tá um pouco frio hoje galera aqui na minha cidade Tá em torno de 10 graus aí, ventinho gelado Mas o importante é que tem sol Vai dar pra aproveitar aí bem o domingo né Tá uma volta E é isso galera, vamos acompanhando aí Já deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal E compartilha com os amigos aí galera Tamo indo de CB500 Um esticadinho pra aquecer né Tô indo num posto aqui que fica no trevo de acesso a minha cidade Abastecer E logo mais aí a 1h30 a gente vai sair com os amigos aí pra um rolê Quero filmar também esse passeio Mas antes tô fazendo esse videozão aí pra testar o suporte né E ver como vai ficar as imagens, como vai ficar o áudio Porque eu tô gravando do meu telefone Ainda não tive Condições aí de comprar a câmera né É um valor um pouco alto Mas é isso, espero que fique boa, se um mais Vão acompanhando o vídeo Acompanhando o rolê aí A gente vai ir pra uma cidade vizinha aqui Da cerca de 70km Aqui da minha cidade Que é a Soledade Fica no norte aí do Rio Grande do Sul né No interior A gente vai lá dar um rolê com os amigos Vai em torno acho que de umas 15 motos por aí Vamos dar um rolêzão aí E aproveitar o domingo Aproveitar também e abastecer Antes de calibrar os pneus Que daí já não atrasa muito né Acabei de almoçar agora Chegando no posto aqui galera Abastecer E calibrar os pneus Parei de abastecer aí galera Abasteci, calibrei os pneus E olha, achei um chaveirinho muito top galera Ok? Capitão América né Combinou bastante com a moto galera Muito top E é de borracha Não risca a moto Eu tava sem chaveiro Aproveitei e já comprei Baratinho 5 reais Vou dar uma esticada agora galera Esticadinha com a motoca pra aquecer o motor 160 160 Galera Brincando Vamos reduzir agora aqui Trânsito na frente né galera Gostei muito do suporte galera Deu pra ver que ficou bem firme no telefone Eu tava até com um certo receio de De utilizar ele né Com medo de derrubar Mas ficou top galera Vamos curtindo aí o passeio Eu tô indo agora na casa da minha namorada Ali pra lá Ela tá se arrumando né Ela vai Ela tem uma fãzinha 125 Resolveu ir com a motinho dela Hoje Não quer ir de garupa Quer ir pilotando E é isso galera Vão acompanhando Foi um vídeo mais pra teste E pra testar o suporte Um vídeozinho rápido Deixa aquele likezão galera E é isso galera Forte abraço E espero que vocês estejam gostando dos vídeos Até a próxima